Começa agora mais um Frutas, esse é pra você. Olha, no início a missão parecia impossível, depois o trabalho ganhou mais espaço e agora ninguém duvida do potencial. Não sabe o que estou falando, né? Tá bom. É o abacaxi da Amazônia. Pensa comigo, se essa fruta é tão diferenciada vinda de lá, então não seria demais imaginar que um dia podia nem ter mais amostras. Pra evitar qualquer perda, o material genético está preservado, o que é mais satisfatório de saber. São mais de 50 variedades, tenho que chamar quem conhece do assunto. Ricardo Lopes, pesquisador da Embrapa Amazônia Ocidental, seja bem-vindo ao programa. Olá, rapaz. Muito obrigado pela oportunidade de falar do nosso trabalho aqui no Amazonas com o abacaxi. Também participa dessa conversa com a gente Henrique Pereira, professor da Universidade Federal do Amazonas. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É grande satisfação compartilhar aqui com o Ricardo essa nossa experiência. Eu vou começar esse nosso bate-papo pelo Henrique, porque realmente houve um mapeamento de toda a plantação, dos locais onde seriam necessários avançar nos estudos, avançar nessa exploração do abacaxi e dessas variedades. Muito provavelmente, é quase certo, o centro mais diverso, o mais rico de variedades de abacaxis comestíveis. E, ao mesmo tempo, nos últimos anos, nós vimos observando um grande sucesso de uma variedade local, um sucesso comercial de uma variedade local. Então, a nossa preocupação é ter o sucesso de uma variedade local dentro desse grande centro de diversidade e agirmos para minimizarmos o risco de perder essa variabilidade, essa diversidade de abacaxis comestíveis. Então, o projeto é para assegurar, combinando diferentes estratégias, que nós não sofreremos esse dano, esse risco de perdermos a diversidade genética do abacaxi exatamente no seu centro de diversidade. Henrique, eu creio que é justamente pegar essa essência, já que é tão diferenciado o produto, é a essência da localidade onde é colhido, de onde ele desenvolve todas as propriedades do terreno. Tudo isso interfere, inclusive, clima. Isso é tão verdade, não é que o nosso abacaxi mais famoso, como você disse, são muitas variedades, mas o que é hoje o mais conhecido e com o maior sucesso comercial, esse chamado de Curia Sul, já é um abacaxi reconhecido pela sua origem, já tem uma denominação de origem. O abacaxi esse, e o que nós queremos é que no futuro, não sabemos exatamente quando, cada região do estado do Amazonas venha a ter reconhecido o seu abacaxi local. São muitos, eles são diversos, com sabores distintos, e é isso que o nosso trabalho, uma ação em cooperação da Universidade Federal do Amazonas, da Embrapa, Amazônia Sustentável e do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas, o IDAM vem perseguindo já há algum tempo. E agora entra em cena o Ricardo, que é o pesquisador da Embrapa, que foi lá, a campo, justamente, pegar essas propriedades, fazer uma espécie de, vamos dizer assim, de uma conservação in vitro. Explica para a gente como foi esse desafio. Isso, nós temos dentro do projeto que é liderado pelo professor Henrique, nós temos diferentes estratégias de conservação. Então, tem a parte de conservação no banco de armoplado em vivo, que fica na Universidade Federal do Amazonas. Nós temos aqui a conservação in vitro, em laboratório. Por que essa conservação in vitro? Como o professor disse, nós temos um número muito grande de variedades tradicionais cultivadas pelos agricultores tradicionais, por povos indígenas. Então, para conservar todo esse material, nós temos a possibilidade de manter em vivo, que é muito interessante, porque você, então, tem a possibilidade de fazer uma caracterização e avaliação adequada desse material, nós temos também uma forma de conservar com mais segurança, que é colocar esse material em condições de laboratório. Essas condições, elas permitem que eu mantenha milhares de plantas em um pequeno espaço, em condições controladas. Então, onde elas não vão sofrer com intempéries climáticos e nem com ataque de pragas e doenças. Então, é uma forma de fazer uma cópia de segurança da coleção que está em vivo. Ela não substitui a coleção em vivo, em campo, porque é a partir da coleção em campo que é feita toda a caracterização e avaliação desse germoplasma, dessas variedades. O que é muito importante para valorizá-las, tanto para uso direto como em programas de melhoramento. Então, a partir da conservação in vitro, a gente tem uma espécie de uma cópia de segurança desse material, mantido com baixo custo, com pouca manipulação e por um prazo relativamente grande de tempo. Nós temos, inclusive, a possibilidade de criopreservar órgãos da planta, dessa forma, fazer uma conservação de muito mais longo prazo, com pouca manipulação, conservando a estabilidade genética do material. Então, isso é muito importante para o melhoramento. Ok? Ricardo, foi pensado, foi imaginado ter um acervo deste tamanho, são 54 acessos a abacaxis comestíveis vindo de 32 municípios amazonenses. Isso foi um trabalho extenso de uma pesquisa justamente para preservar esse banco genético. Na verdade, isso ainda é pouco perto de tudo que existe. Nós estamos na primeira fase do projeto. Contamos com a colaboração muito forte do nosso IDAN, nosso Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas. Quem trabalha na ponta são os técnicos que trabalham com assistência técnica em extensão rural dos municípios e que conhecem bem as comunidades, as localidades onde existem essas variedades de abacaxi. Então, a partir dessa relação que nós temos com esses técnicos, a gente tem acesso a esse germoplasma. Então, com certeza, nós estamos apenas na fase inicial. Nós temos algumas centenas de variedades para poder ainda coletar e conservar. Então, a ideia é que a gente amplie. Então, esse primeiro momento, nós estabelecemos a rede, através desse projeto do professor Henrique, a UFAM, a Embrapa em Manaus, a Embrapa Mandioca de Cultura e os órgãos de assistência até a extensão rural do Estado, para poder ter essa capilaridade e ter acesso a esse material que está na mão dos produtores, que utilizam tanto para consumo, para subsistência, como também para comercialização em pequena escala localizada. Então, nós ainda temos muito a avançar. O importante desse projeto é a conservação, mas também a caracterização e avaliação dessas variedades. Somente com essa caracterização e avaliação é que nós podemos dar mais valor para o material, conhecê-lo melhor. Então, hoje, a cultura do abacaxi, não só no Brasil, mas como no mundo, ela depende de um pequeno número de cultivais. É uma base genética muito estreita. Então, nós podemos estar sujeitos a problemas bióticos e abióticos que podem trazer grandes prejuízos em escala mundial. E nós podemos ter essa solução com o nosso germoplasma aqui localizado na Amazônia. Então, para isso que nós estamos fazendo a coleta, a conservação e a caracterização e avaliação, para que a gente possa contribuir, além do desenvolvimento da abacaxi-cultura no Estado da Amazônia, também para a abacaxi-cultura nacional e até mundial. Henrique, para estimular essa conservação, foi necessário também ter parceiros como as comunidades indígenas, também os agricultores familiares. Foi necessário reunir esse pessoal para se engajar também nesse projeto. A variedade local existe porque ela foi desenvolvida, melhorada, por gerações de agricultores tradicionais e indígenas, e são as presentes gerações que os mantêm lá na roça, nos seus campos de cultivo. Se esses agricultores, por razões variadas, decidirem ou serem levados a abandonar essas plantas, desistirem e mantê-las, é uma perda sem volta. Então, nós chamamos isso de a estratégia de conservação in situ, quer dizer, no lugar onde essas variedades tiveram a sua origem. Essa rede, então, portanto, é dentre as estratégias a mais importante. Mas aí vem o banco de armoplasma, essa coleção reunida na universidade, vem as cópias de segurança, que o doutor Ricardo me explicou há pouco, e há mais uma quarta estratégia, que é congelar em temperaturas muito baixas o pólen. Então, nós estamos combinando quatro tipos de estratégias de conservação, como eu disse isso, minimizar o risco de nós perdermos essa riqueza genética, esse patrimônio genético brasileiro, amazonense, no caso. Nós vamos agora promover, muito proximamente, um encontro presencial com esses guardiões, e a gente espera que eles possam conhecer e trocar experiências. O que nós pretendemos é demonstrar a esses homens e a essas mulheres que a sociedade valoriza o trabalho que eles fazem, um verdadeiro serviço ambiental de manutenção do nosso patrimônio, genético do abacaxi comestível. Há outros usos para essa planta. Nós estamos agora iniciando a caracterização dos frutos. Queremos conhecer as propriedades de cada uma dessas variedades locais. Quem sabe venham aí descobertas. Talvez aproveitamentos novos dessa planta tão nova. O abacaxi, eu quero lembrar a todos que nos acompanham, é uma planta brasileira, uma planta da América do Sul, do norte da América do Sul, que ganhou o mundo. É conhecida como a planta dos reis, uma planta que já vem com a sua coroa. E ela é tão importante, tão ancestral na nossa região, que ela está ligada ao mito da origem de vários povos indígenas, como os bares da Venezuela e da Colômbia, que têm na sua cosmologia a origem desse povo. A divindade que deu origem a esse povo os retirou de dentro de um abacaxi. Só para a gente ter uma ideia de quão importante é essa planta para as comunidades e povos tradicionais da Amazônia. E é o Amazonas hoje que vem despontando também como um grande produtor. Nós ainda não exportamos essa planta. Os nossos frutos são consumidos aqui mesmo no mercado local. E também uma série de outros programas apoiados. Importante que se diga que o nosso projeto é financiado pela Fundação de Amparo da Pesquisa do Estado do Amazonas, a FAPEAM. E outros colegas nossos também estão se dedicando a desenvolver soluções para o aproveitamento melhor da fruta, como a secagem, como definir o melhor ponto de colheita para aumentar a vida de prateleira. Ou seja, nós somos vários grupos engajados de elevar e dar mais sustentabilidade à abacaxicultura na nossa região. Henrique, de alguma forma, houve alguma resistência ao projeto, a se adaptar a essas explicações, explorações da área onde estava essa variedade de abacaxi? Mas não me responde agora não, vai ser depois do intervalo, tá ok? Eu peço então que o Henrique e o Ricardo aguardem, a gente vai ser bem rapidinho. E você aí também aguarde que a gente volta com mais novidades sobre esse banco genético de abacaxis da Amazônia. Foi bem ligeiro, né? Já estamos de volta aqui porque temos muita novidade ainda para apresentar neste programa. E eu estou aqui com o Henrique e o Ricardo, que são especialistas. O Henrique, que é professor da Universidade Federal do Amazonas, e o Ricardo Lopes, que é pesquisador da Embrapa, esteve engajado aí no preparo desse banco genético dos abacaxis da Amazônia. Mas eu perguntava para o Henrique se houve uma resistência, seja de comunidades indígenas ou de próprios agricultores familiares da região, para que pudesse também fazer parte desse projeto, entender a importância de se guardar esse material tão importante, tão fundamental para o futuro e a preservação dos abacaxis diferenciados lá da Amazônia. Então, é necessário construir relações de confiança. E, como nós dissemos há pouco, esse papel de contar diretamente os agricultores tradicionais, familiares e agricultores indígenas no Estado, com os nossos colegas do IDAM, nossos extensionistas. São profissionais das ciências agrárias que trabalham diretamente na assistência em extensão rural, na assistência técnica. E eles, então, já têm isso construído, eles compreendem e fazem essa ponte entre as nossas organizações. Então, a gente deve aos colegas do IDAM essa aproximação e essa vantagem deles já contarem com a confiança e o conhecimento dos agricultores. A cada um dos agricultores que nós identificamos serem detentores desse material valioso, foram apresentados os propósitos do projeto e eles, de maneira colaborativa e generosa, eu diria, cederam o material, as mudas dessas plantas, que viajaram por dias e dias de barco até chegarem em Manaus. As dificuldades começam em ter essa rede de apoio, de confiança, e depois transportar esse material vindo de regiões isoladas, regiões longínquas do Estado, que é onde estão esses nossos detentores do material genérico. Chegando em Manaus, o trabalho de garantir que essas mudas permanecessem viáveis, o cuidado de não introduzir doenças no banco de germoplasma, e aí começa todo o tratamento, separar o material para encaminhar o doutor Ricardo, para mantê-las nos tubos de ensaio, no cultivo in vitro, e aí vai todo um trabalho. As plantas estão se desenvolvendo muito bem, é um outro risco que plantas vindas de diferentes regiões não se adaptassem ao solo, ao clima específico, para fazer a experimental da UFAM, mas a gente tem a vontade de ter eleito e escolhido trabalhar com uma planta muito resistente. O abacaxi é uma planta excepcional, capaz de suportar estresses hídricos, etc. Não é exigente, ou seja, são plantas que foram desenvolvidas pelos nossos agricultores, estão adaptadas à nossa região. E a gente espera, muito em breve, poder apresentá-lo por um mundo à sociedade. Estão sendo preparadas as primeiras publicações desse trabalho. Mas a gente também gostaria, eu gostaria também de ressaltar a colaboração da Embrapa Fruticultura, que é em sede na Bahia, em Cruz das Almas, que na verdade tem um banco de gemoplasma mais antigo que o nosso, bem mais antigo que o nosso, e que conta também com o material que foi coletado aqui na Amazônia. Então nós também faremos um intercâmbio com esse banco de gemoplasma maior e mais antigo da Embrapa Fruticultura, materiais que estão aqui conosco, ou que está com eles lá para a gente fazer uma troca. Isso também é mais um mecanismo para reduzir o risco de perdas. Ter mais de uma coleção, ter mais de um banco em diferentes regiões. Porque a planta, como disse o Dr. Ricardo, a planta que está no campo, ela sofre com as intempéries, ela pode ser atacada pelos patógenos e esse material pode ser perdido. Nós vejamos diariamente as nossas plantas, para tomar as precauções para que elas não sejam afetadas pelos seus inimigos naturais, mas que também as acompanham. Então é um trabalho que é um trabalho demorado, requer investimento de trabalho das pessoas e de recursos, e como disse, para isso a gente conta com o convenciador. Ricardo, essa até é a minha pergunta, porque eu fico imaginando um solo úmido, exige um cuidado até maior, devido à invasão de pragas, doenças, ou até de plantas daninhas, a infestação de alguma espécie inimiga que venha a bloquear o desenvolvimento sadio do abacaxi. Nós temos algumas pragas e doenças que afetam a cultura, inclusive nós temos nesse germoplasma material que é fonte de resistência a essas pragas e doenças, que podem ajudar ou ser utilizados diretamente, devido a apresentar essa resistência, a praga e doenças, ou ser fonte de genes para ser introduzida resistência em outras variedades que já são cultivadas, em maior escala. Então, quando a gente coloca esse material no campo, a gente segue todas as recomendações de cultivo para que as plantas expressem seu potencial genético, que é muito importante nessa fase de caracterização e avaliação do germoplasma. Então, a gente tem que dar as condições para a planta para que ela manifeste todo o seu potencial genético, para que a gente possa fazer, do ponto de vista do melhoramento, a seleção e do ponto de vista da conservação, para que essas plantas sejam mantidas vivas em condições fisiológicas e sanitárias adequadas. A manutenção in vitro tem essa vantagem de ter um material protegido de intempéries e também de pragas e doenças. E também existem técnicas de propagação in vitro que permitem você fazer a limpeza, que a gente chama dessas plantas. Por exemplo, eu posso identificar uma variedade que está com um vírus, com uma virose, e através de procedimentos in vitro de multiplicação, eu consigo multiplicar esse material sempre eliminando esse vírus da planta. Então, essa é uma outra vantagem desses métodos de cultura de tecidos em vitro que a gente usa para o abacaxi. Além de permitir multiplicar o material sadio em larga escala. Como o professor Henrique estava explicando, algumas variedades são cultivadas especificamente por povos de determinadas localidades e não é em grande escala. Então, se eu preciso, por exemplo, algumas milhares de mudas para fazer um experimento agronômico com uma dessas variedades tradicionais, dificilmente eu conseguiria isso lá na natureza com esses produtores. Eu não teria acesso a uma quantidade de material suficiente. A multiplicação in vitro, feita a partir desse material coletado, consegue me proporcionar uma taxa de multiplicação muito grande. Então, são centenas e centenas de plantas a partir de um único explante que eu inobulo em vitro. Então, é uma forma também de poder dar escala a esse material coletado para que ele seja utilizado em estudos agronômicos. É importante ressaltar também, como você questionou a questão da receptividade, da relação com os fornecedores do germoplasmo, que existe toda uma regulamentação, existem leis de acesso ao germoplasmo. Então, esse projeto é desenvolvido com todas as autorizações necessárias para que a coleta, a caracterização e a avaliação seja feito tudo dentro da lei, tudo regularizado. Então, nós temos todas as autorizações necessárias para coletar, caracterizar, avaliar e estabelecer essa coleção de germoplasmo. Perfeito. Autorizações que permitem que a ciência possa atuar, para que a gente possa preservar essas variedades e até descobrir outras mais, sem dúvida nenhuma. Agora, Ricardo, eu acho que já foi possível acompanhar os ciclos. Eu acho que também é interessante, foi necessário já identificar ou diferenciar a questão de acidez, de açúcares, de cada uma delas. Isso é importante, talvez, eu acho, nesse mapeamento, né? É, o projeto, nesse momento, ele está entrando nesta fase, né? As primeiras variedades estão agora frutificando. Então, a gente espera, no futuro, trazer mais informações para vocês aqui. Nós estamos na fase agora que foi feita a coleta, foi feita uma caracterização durante a fase vegetativa, o material foi introduzido em vitro, está sendo mantido em vitro. E agora, devido ao ciclo da cultura, né? A gente, apenas nesse momento, está obtendo, então, frutos das plantas para avaliar. Está sendo iniciado esse processo de avaliação de características de frutos. Está aí. E, Henrique, a gente está perto de terminar o programa, infelizmente, mas um assunto muito interessante. Ainda tem muita coisa para a gente saber, mas vocês estão ainda na pesquisa, em andamento. Então, qualquer novidade, a gente vai trazer aqui para o telespectador. Mas, Henrique, eu acho que isso também vai dar um ganho à renda de muitos produtores, né? Além do consumidor ter aí mais, uma maior, um leque maior aí de escolha na hora de levar para casa o abacaxi. Futuramente. Futuramente. Nós falamos muito sobre isso, né? Nós temos plantas que o consumidor pode escolher. As uvas, as variedades de banana. Aqui nós temos as nossas mandiocas, as nossas macaxeiras. Nós somos o centro também de diversidade dessa planta. O que nós queremos é que, o que foi o passado, que era muito comum há 40, 50 anos atrás, a gente conhecer e consumir essas variedades. A gente quer, novamente, que as gerações presentes, as futuras gerações, possam conhecer essas dezenas de diferentes tipos de abacaxi. E, como você disse, a gente espera que os agricultores consigam colocar no mercado local, no mercado nacional, várias outras especialidades, formas do nosso abacaxi comestível do Amazonas. Então, a gente espera estar lançando aqui, junto com os agricultores, para o mundo inteiro. Nós temos aqui o abacaxi vermelho, nós temos um abacaxi roxo. Os ovos são muito curiosos, o abacaxi gigante, o abacaxi anão. E por aí vai. Em breve, a gente espera trazer aqui para vocês as imagens. E eu sei que vai causar um bom impacto nos nossos colegas, nos nossos espectadores. que não vai faltar torcida, eu já estou aqui esperando por esse novo programa. Mas, por hora, quero agradecer aos dois pela participação, por trazer as informações importantes. Parabéns a vocês. Estenda essa homenagem a todos os envolvidos. Eu sei que são várias pessoas engajadas nesse projeto, e que a ciência não pare nunca, e cada vez mais tenha investimento para continuar, porque não é fácil. Quero agradecer, então, Henrique Pereira, professor da Universidade Federal do Amazonas, pela presença. Obrigado. Quero também agradecer, Ricardo Lopes, pesquisador da Embrapa Amazônia Ocidental. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Fábio. A gente agradece por estar em emoção do nosso trabalho. Esperamos voltar com novidades sobre a cultura do abacaxi, para valorizar as nossas variedades tradicionais. Prazer transmitir novidades para todos. Obrigado. E aí, gostou do nosso programa, né? Tenho certeza. Vocês gostam de novidades, e está aí uma. E vem muito mais por aí. Até o próximo Frutas S.A.